Bem-vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias, passando aqui mais uma vez para mostrar para vocês o resultado de mais um day trade aqui na Binary.com Hoje eu fui um pouco mais além pessoal, mas também não foi fácil, comecei a operar aqui era mais ou menos umas 2 horas da tarde, aí eu operei um pouquinho, fiz uns 30 dólares O mercado estava horrível, voltei a operar a noite, aí consegui fazer mais uns 100 dólares aí, aí quando ficou ruim eu parei novamente e voltei agora na madrugada, já são mais de 2 da manhã E eu estou aqui encerrando esse day trade, já passei aqui dos 300 dólares e eu vou fechar aqui já, mais um win aqui, eu já vou estar estopando o robô Lembrando aí que quem não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o seu like quem está gostando do vídeo Na descrição desse vídeo tem o link da corretora Binary, tem também o link dos nossos grupos de recepção de WhatsApp E vou deixar também na descrição pessoal, um link do vídeo falando sobre o nosso grupo VIP Que para quem não sabe aí o grupo VIP é onde eu passo aí uma mentoria pessoal, estratégias, dicas, suporte Dá uma atenção maior para o pessoal aí, tem muita gente perdida aí na corretora, não sabe nem quem que é seu patrocinador Não tem para onde correr aí para pedir ajuda, o pessoal aí só quer saber de ganhar e vender as coisas, né Só quer saber de ganhar dinheiro aí nas custas do pessoal aí E com a gente aqui do canal Mr. Johnny não é assim não Então é só vocês participarem do nosso grupo VIP que é gratuito Então assistam o vídeo aí para vocês entenderem como fazer para participar, tá ok? Vou estopar aqui o robô, vamos deixar mais essa vai Aí a gente vai ver quanto que sai aqui no dia de hoje em reais esse valor aqui Eu acho que vai chegar aqui aos 303 dólares, né Eu coloquei o bot para parar nos 303, acho que vai dar certo aqui Aí eu vou mostrar para vocês como que foi essa operação aqui para trás É, encerrou aqui ó, 303 dólares Então vou mostrar aqui para vocês, ó Foram 288 execuções, deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno Então tá, foram 288 execuções 144 wins contra 144 loss Deu um empate aí, 303 dólares Vamos ver aqui como que foi Eu começo sempre fazendo entradas de 0.35, 0.40 Aí eu vou fazendo as operações Quando eu vejo boa oportunidade, que eu vejo uma tendência bem forte Eu faço apostas maiores Tipo de 10 aqui ó Eu errei duas, acertei na terceira Aqui eu acertei já de primeira Então tem várias operações aqui com um valor mais alto De 10 Eu acho que eu fiz até de 20 aqui ó Aqui, fiz um de 20, acertei na segunda Aqui mais 10 Acertei na terceira Então teve várias entradas aí no valor maior E eu tive aqui no máximo Acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 loss seguidos Acho que teve uma hora aqui que eu tomei acho que 7 ou 8 loss Só que eu estava operando com valor baixo Então foi tranquilo Acho que foi mais aqui para o final mesmo Vou mostrar aqui para vocês É, foi aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loss Mas aqui foi meio que de teimoso mesmo Porque eu estava operando em call E eu vi que o mercado é uma revertida Eu devia ter mudado a chave para operar em put Mas não, fui deixando, deixando Mas como a minha banca é alta Então tranquilo aqui É, tem gente que fala Ah, mas você só opera em call Não, eu opera em put também Tem aqui ó Passou aqui para trás Aí, teve uns put aí também Aí tudo depende do mercado pessoal Hoje como eu peguei um mercado A maioria das vezes aí com a tendência de alta Então eu fui só em call mesmo Bom, enfim, vamos lá 303 dólares no dia de hoje 1.242 reais pessoal Tá ótimo né Então é isso pessoal Vou encerrando aqui mais esse vídeo Espero que tenham gostado Comentem aí que eu respondo a todos Tá ok Forte abraço, até a próxima Fui